Primeira Feira de Ciências da Escola Estadual Dr. Arlindo Silveira Filho promoveu interação e aprendizado, revivendo com as crianças os clássicos das histórias infantis. A Escola Estadual Dr. Arlindo Silveira Filho realizou a primeira Feira de Ciências organizada pelas professoras, pelos alunos e pela supervisora Kelly Priscila, que nos contou de onde surgiu a ideia e como os alunos receberam a novidade. No começo do ano nós quisemos oferecer alguma coisa diferente para as professoras estarem trabalhando no decorrer do ano. Com isso surgiu a ideia de trabalhar os clássicos. Só que nós escolhemos três clássicos, que foi a Chapeuzinha Cinderela e a Branca de Neve, por conta das novas versões em filme desses clássicos. Então as crianças assistiram tanto o filme antigo, a primeira versão, como essa nova versão que é o Deu a Louca, a série Deu a Louca, e trabalharam as diferentes versões escritas desses clássicos. E depois a ideia era que eles apresentassem o teatro daquele que eles mais chamaram a atenção deles. E o que predominou foi a versão antiga. Então a gente até achou interessante, achamos que iam querer apresentar as novidades dos novos filmes, mas eles preferiram ainda a versão antiga. Quando as professoras começaram a trazer textos maiores, versões diferentes, como a que a Branca de Neve só engasga com um pedaço da maçã, então eles viram e acharam mais interessante e começaram a se envolver mais com o projeto. As habilidades e competências que são pedidas para a gente estar trabalhando no dia a dia, a gente consegue trabalhar todas ali. Então é uma coisa que só acrescenta no aprendizado de uma forma diferente para eles. Com apresentações teatrais e confecção de livros e trabalhos, os alunos garantiram o sucesso da primeira-feira. E a expectativa para os próximos anos é fazer um evento ainda melhor. A ideia é repetir com novos clássicos, né? Vamos ver se a aceitação for boa por parte deles para os próximos anos, porque a gente tem que contar com a ajuda dos professores. Sem eles estarem envolvidos, não tem como. Então se eles continuarem querendo, a gente pretende para os próximos anos continuar. Sonhei que era um cantor de fama internacional Sucesso arrebatador em América Central Sonhei que era um cantor de fama internacional Sucesso arrebatador em América Central